É a mais linda que eu já vi A melhor coisa que ia acontecer Minha preta, que surpreende quando usa as palavras Minha aquariana, gostosa, safada Me sinto tão diferente, não vou negar Tu tá na minha média, juro que eu nunca me senti assim Não me vejo mais fazendo coisas que eu nunca fiz De Lisboa eu mandei vir Anel da Eswarovski, tô pronto pra te fazer feliz Agora eu tenho ela na minha mão Tão linda quanto na televisão E pra minhas letras minha inspiração O ápice do meu tesouro Você me ama Você me ama Te amo Muito ou pouco Muito Sempre te trago flor anjo Depois do dia 12 Nem sempre vai dar tudo bem Nem sempre vai dar tudo bem Eu sei Infelizmente brigação normal Acontece com todos os casais Vai tá mentindo quem só vive a paz Isso é a prova que somos reais Um com o outro Temos tanta coisa pra fazer Quem sabe tira a fera no próximo mês Marcar de vez o nosso casamento Só eu tenho uma preta rara Que me ama do jeito que eu sou Ela é tudo o que eu precisava E foi por isso que tudo mudou E não é à toa que você ganhou meu coração Logo eu tô do neuroticão Neuroticão Não é à toa que você ganhou meu coração Logo eu tô do neuroticão Neuroticão Não é à toa que você ganhou meu coração Logo eu tô do neuroticão Não é à toa que você ganhou meu coração Logo eu tô do neuroticão Obrigado.